Oi, meus amores, como diria o saudoso Mr. Catra, meu paizão, vai começar a putaria! Calma, não precisa ficar assustada, tá, Maju? Que eu já comecei a ficar um pouco nervosa, né, amor? Seja bem-vinda a esse Jojo69, que é o meu podcast proibidão, onde a gente bate um papo reto sobre aquilo, sobre isso, sobre... E, claro, tem coisa melhor do que a gente ter uma pessoa qualificada pra falar sobre isso, ela que sabe sobre vivadores, próstata, enzimas, milas e gargantas, ela sabe de tudo. Parabéns, Carolina, como é que você está? Feliz, feliz de estar com você, feliz de estar com a Maju, que tu conta muito bem. Chica, ela tá belíssima, amor. Ela tá colocadíssima. A professora de Jojo e Maju. Não pra cima, que fochada! Maju, você tá noiva, obviamente. O negócio tá animado por aí? Tá praticando muito? Como é que tá? Amiga, assim, disseram, né, dizem no casamento que a noiva, ela só pode transar depois que ela casa. Ou, Fih, eu já pulei 700 cercas, 700 cercas. Eu não acho nenhum número pra dizer de tantas vezes que eu já pulei. Pelo amor de Deus, né, gente, que eu não vou ficar esperando até o dia do casamento pra poder sentar, né? A gente senta antes, depois, durante, depois... Após tudo. A gente vai no teste. E você, Carol, como é que tá? Tô feliz. Noiva? Noiva. Você tá noiva também? Noiva também. Passada, garota. Soteropolitano, igual a senhora. Eu sou louca em sotaque. Muito chique. Ouça o sotaque e fico a mais. Só as noivas aqui, tá, meu amor? E a nova casada, você passa pra gente as experiências. Ah, é ótimo. Depois do dia... Tem dia que, assim, a gente tá de folga, é... Um café da manhã, uma mamada. Um almoço, outra mamada. Café da tarde, mais uma mamada. Jantô, outra mamada. Ai, adoro. A questão de mamar muito é que a gente fica com a boca super... já condicionada, não fica? E nós, cantoras, precisamos a mão. É, porque esse é baixo. Dica, essa é a dica, hein? Essa é a dica. Carol, você acha que quando nós estamos apaixonadas, a gente faz mais sexo? Eu acho que a gente faz mais sexo com qualidade. Eu não sei se faz em quantidade, mas quando vai, é sempre muita coisa. É muito gostoso, muito envolvente. Acho que a qualidade é bem superior aos sexos casuais, assim. Você concorda com isso, Maju? Amiga, eu concordo. Porque eu tenho fogo no rabo, já nasci com isso. Já nasci assim, nervosa pra ir. E aí, tem uma coisa que é engraçada, que eu e ele, tipo, ele também tem essa coisa. Porém, eu entendo. É uma coisa assim louca. Eu sou babado. É uma coisa louca. Mas aí, eu acho que faz parte do aprendizado, do relacionamento, você entender que uma coisa é você sozinha e a pessoa sozinha. Outra coisa é quando vocês dois se unem. E aí, vocês precisam do meio termo. Onde as duas pessoas estão confortáveis, felizes e satisfeitas. Acho que esse meio é o caminho que a gente traça, assim. É a harmonia. Desde o início do relacionamento. A procura dessa harmonia pra estar tudo alinhado. Hoje, a gente também já faz do mesmo jeito que antes. O seu boy é o coreógrafo. Ele coreógrafa também na hora do amor. Ah, meu amor. É coreografia da cabeça aos dedos do pé. Ai, gente. Misericórdia. E vamos de graça. Carol, você acha que quando o cara dança bem, ele mete bem? Sim. Acho que sim, amiga. Eu já vou logo jogar. Já fomos no sim, né? Já joguei logo. Já pega no verde. Já peguei no verde. Sim. Sim, real. Sim, sabe por quê? Porque, em geral, os homens têm uma tendência de uma penetração quando tem sexo com penetração muito mecânica. Quando tem um dançarino, tem uma pessoa flexível, tem movimento, tem rebolada. E tem ritmo que sustenta o tesão. Porque a pior coisa que tem é quando você tá lá e você tá no ritmo máximo, mas a pessoa não sustenta. E quem dança sustenta o ritmo. Então, eu acho que faz tudo certo. Não, mas quem dança também tá. Tá defendendo quem, Jojo? Eu tô defendendo meu marido. Que negócio é bom. Aqui, ó. Ele dança e você não sabe, então. Se grudar na minha... Não, eu sei. Tô vendo. Coça o ponto fraco. É, tô descobrindo agora. Lucas, você dança... Ah, ele dança do jeito dele. Então, ele tem ritmo. Tem. É isso que importa. É o ritmo. Se grudar na nuca é o problema, amor. Ai, amiga. Que merda. Eu acho que é o início. Eu acho que é o início de tudo. Deu aqui, já deu... Já piscou. Gente, pra quê, né? Piscou aqui. Piscou com tudo. E caso a gente resolve... Você prefere luz acesa ou apagada? Acesa. Não, meia luz, meia luz. Meia luz. Luz demais também não curto. Não, eu gosto do escuro. Acesão eu não vou, não. Não. Mas acesa você não vai? Eu adoro. Não, amiga. Sei lá, é muito vibe. Eu acho que é aceso. Aceso não traz aquela coisa com ântica do... Desliga a luz. E aí todo mundo se calma. Ah! E vai começar o bacanal. Sim, sim. Não tem. A luz já é assim. Pum! E agora? Mas eu falo pra mulher que muitas das vezes sofre com uma autoestima baixa. A importância delas, muitas das vezes, fazer um sexo com luz. Porque ela consegue enxergar ali o desejo do homem. E ela quebra da mente dela aquele tabu de... Ah, meu peito tá mole. Ai, tô com mastria. Exatamente. Porque tem gente que tem essas coisas. Entendi. Falei, amor, o homem que te come de luz acesa, ele vai te devorar da mesma forma de luz apagada. Concordo. É isso que eu trago pra elas. Pronto. Pra complementar, porque não tem nada errado no que você tá trazendo, é o fato dela se masturbar a luz do dia, né? Com a janela aberta. Que já é uma outra experiência. Ou ela se masturbar com a luz acesa. Porque ela vai reconhecer nela mesma a potência do corpo dela. Como o seio dela fica mais rígido quando tá com tesão. Como a pele dela é bonita, toda arrepiada. Então ela vai conseguir se contemplar. Isso é um passo que a gente não pode perder de vista. Primeiro, o auto-desejo, o auto-amor, e depois você compartilha de luz acesa ou apagada com quem for. Eu acho que é uma preferência, né? A luz acesa e apagada. Mas realmente, como você falou, existem pessoas que têm problemas com a luz acesa. Que já não é o meu caso. E pode ir na meia-luz também. Que é um mistério. Eu vou qualquer um. Capri balançou. Mas eu ainda preciso resolver. Enfim. É... Com música... Oh, o som da natureza. Com música, se não estiver chovendo. Se estiver chovendo, música da natureza. É uma delícia, né? Aquele cheirinho de terra molhada, gente. Na hora do prazer, você já fez show em qualquer lugar inusitado? Ou prefere um palquinho mais intimista? Ainda tô na fase. Eu acho que tem uma fase da procura, inclusive do casal, de sair do comodismo do quarto. Eu acho que ainda falta a gente sair do quarto. Minha casa, eu já fui toda casa. Não, tô falando assim, não sei. Você nunca tá... Mas quando eu falo do quarto, eu não tô falando de sair do seu quarto, só a mente do seu quarto. Obviamente, a casa toda já foi. Mas eu tô falando de... Quando eu tô falando de sair da sua casa, dessa coisa do vamos para o quarto, de estar numa cama, ou vamos para uma sala, um sofá. Sair dessa coisa. Eu realmente tenho... Tenho meus fetiches. Você não quer saber, né? De rodando. Mas aí, tenho os meus fetiches. Mas um dos meus fetiches sonhos são coisas em espaços. Públicos. Eu posso declarar. Isso. E espaços públicos. Tá tudo certo. Ah, entendi. Eu sou meia lenta pra essas coisas. Meu sonho, mas... Eu tô me dando uma resumida aqui. Fala. Porque quando a gente tá casada, não é aquele sexo do bequinho, não sei o quê. A gente fica uma coisa mais... Organizada. Organizada. É, mas eu vou pros bequinhos. Parando na rua, uma mamada, uma botada. É muito bom. Eu tô esperando essa parte, tá? Essa parte tem que acontecer, porque eu só tô trabalhando. Tem que quebrar esse tabu, né? De... Ai, o quartinho. Tem que redescobrir coisas novas, posições novas. Vou contar um segredo particular pra vocês. Conta. Meu primeiro orgasmo não foi com penetração. Eu era virgem, inclusive. Foi beijando na boca na porta da escola. Um beijo. Assim, meio beco escuro e tal. Isso me trouxe muitas elaborações sobre o quanto a rua, o espaço público, também faz parte do tesão do momento. A gente tem que parar. E aí, é um tem quê. É difícil eu falar tem quê aqui, mas... De achar que sexualidade e sexo é genitália. É ali. Não. O sexo é tudo. Concorda. É o amor que eu tô lendo. Ai, gente, eu já não fiz penetração. Eu já estive duas horas nas preliminares. E pra mim... Foi incrível. Foi incrível. É isso. Se parasse ali, tava de boas. É isso. Eu ainda fiz. Então, assim, é fundamental que a gente espere... Medo de ser descoberta. Ai, nossa. Medo da minha mãe passar e ver. Me dava mais tesouro. Como vai ser a reação? Exatamente. Então, eu trouxe um relato pessoal pra dizer que o ambiente, o espaço público... E aí, eu queria perguntar pra Majur. Fique à vontade. Fala. Quando você falou de espaço público, você quer ser vista? Ou você quer ver? O que te traz mais tesão? Eu acho que... Tem um bapho. Lembra aqueles quartos panorâmicos? Ou aqueles lugares que são panorâmicos, mas que você consegue ver todo mundo, mas as pessoas não conseguem te ver? Um aquário. Tipo, um aquário? Eu tenho um rolê de uma vibe dessa. Eu acho que eu quero... Ah, querido! Jordana! Arrasou, arrasou muito. Arrasou muito. Já cantaram em algum microfone e se arrependeram. Já, Mona? Não, não me lembro. Quem não, no passado? Não lembro, eu fiz seletiva. Você conseguiu selecionar as duas boas. Passando a mão e tal. Não, não é disso. Tipo assim, ficou com alguém e se arrependeu. Tipo assim, não valia... Ah, eu achei que era chupando boy. Chupando boy. Então não, não. Me arrependi. Eu coloquei a mão antes. Eu nunca coloco a boca sem colocar a mão. Gata, você não teve um bofe que você achou assim… Não. Gata. Não. Vou falar pra você. Você é sortuda, hein? Pô! Eu sou seletiva. Não, não quis não dizer seletiva. Tô falando. Não. Eu acho que a Carol ainda não entendeu. Ou eu soube me expressar. Tipo assim, você ficou com alguém e depois tipo assim… Ai, cara, pra quê? Pra quê que eu fui? Já. Ah, então é isso. Mas de chupar, não. Tipo, na hora a **** valeu a pena. Gente, você é babado. Passada. Já acordei do lado de alguém que eu falei… Por que que eu tô aqui? Por que que eu me trouxe a este lugar? Mas na hora que eu tava chupando, eu falei… A piroca era boa. Nunca me viu assim. Decepção. Amiga, já achei. Tipo assim, uma feira belíssima. E aí você tá ali quietinha, de repente, tudo menor. O importante é ser… A bruxada? O que que é isso? A música de Manjú. Não, teve essa surpresa. Mas é porque você seleciona antes de chegar. Preliminar é tudo. Antes de sentar e de chupar, você precisa dar uma conferida, assim. Do contrário, já acaba ali. Ai, meu Deus, minha avó tá me ligando e eu preciso ir embora. Vocês curtem umas participações especiais? Os amigos pra fazer uns pequenos feeds com vocês? Você responde, eu respondo. Vai lá, Maju. Amiga, eu já prometi que só na Europa. Ou nos Estados Unidos. Ai, gente, gente. Você é parecida. Mentira, sério. Juro. Juro que eu tenho a mesma… Eu tenho a mesma certeza. Ai, porque o Brasil é fofoca, hein, mano. Não dá pra botar ninguém aqui no Brasil pra fazer nada. E nunca vou confirmar pra ninguém, meu amor. Então, jamais. Nossa. Aqui não rola. Exatamente. Lá fora que eu não vou saber o nome. Ninguém nunca vai saber, nunca viu. Aí, talvez, role. Maju, eu já até pensei em outra coisa. Pensei que lá eu vou mudar de nome. Você vai mudar de nome? É, vou colocar outra leite, sei lá que é outro nome. Acontecer e depois acabou. Eu acho que eu vou fazer a sensação real também. Vou colocar de nome, de nome. Falar oi. Meu nome é Tiffany, pode deixar. Eu sou Tiffany. Não tive esses pensamentos, não. E você, Jordana? Nunca. Eu sou antiga. Nunca tive esses pensamentos. Você tá decepcionada que carece. De outras pessoas. Ah, eu sou muito problemática, amiga. Não divide não, né amiga? Porque a página fala que você tá comendo muito ela. O que houve? Tá ruim aqui e… Não, mas a gata… Eu abri um problema no meio do rolê. Ah, não. Mas se acontecesse um bafo desse, eu entraria na hora. Falar se não, então eu ia entender. Amor, acho que eu não ia nem conversar. Eu ia só entrar. Ela se dá licença. Agora é minha vez. Agora é minha vez? Ih, eu não tenho batonha pra vocês, não. Ih. Mas assim, eu não sei se agora, nesse exato momento… Não, Mona. Se você me perguntar daqui a um ano, acho que talvez ainda não. Eu quero curtir um pouco mais. Mas aí, quando a gente começar a viajar, talvez sim. Chocada. Mas Ju, como foi a descoberta da identidade de gênero? Como foi esse processo? Gata, olha só. Já que a gente tá falando sobre cego, sobre corpo, reconhecimento de corpo, gênero… Pra eu entender o gênero, realmente foi um tempão. De quatro anos até uns 19 anos, eu tava ainda depurando a informação na minha mente. Mas o entendimento do corpo nesse gênero… Eu estou falando de um corpo de uma mulher trans. Onde a gente sabe que, da forma científica que a gente conhece na sociedade, um corpo trans antes era um corpo masculino. Assim como a galera diz. Apesar de que eu não acredito. Por quê? A experiência do meu corpo em relação ao meu gênero, ela traz um outro lugar que não é masculino. E nunca foi masculino. Por exemplo, eu sou uma mulher de pau. Todo mundo sabe que eu sou uma mulher de pau. E geralmente as pessoas pensam… E aí, o que acontece? Agora você precisa colocar esse pau em algum lugar. E quem disse que o pau é um pau? O pau não é um pau masculino, de um bofe. É um outro tipo de lugar e de acesso. Eu posso fazer outras coisas, sentir outras coisas. Por exemplo, em mim, eu tenho sensações no meu corpo inteiro. Em Ns coisas, pra mim, não está centralizado nessa parte. Ou muito menos no Anos. Por exemplo, existem outros lugares que eu posso passar duas horas, tranquila, brincando. Já estava vendo a minha cara assim. Estou ouvindo aqui. Por exemplo, eu não tenho como dizer aqui pra vocês que essa experiência vale para todas as mulheres trans. Não. Se você chamar uma outra mulher aqui, ela vai dizer completamente diferente. Uma outra coisa. Que cada um tem a sua vivência. Porque cada um tem a sua vivência. Particularmente, o sexo de uma mulher trans, ela pode ter múltiplas… Mas assim, inúmeras posições, possibilidades… Ainda se é… Acho que existe um processo de descoberta, inclusive, da gente ainda, de entender o corpo. Quando você estava falando assim… Ai, porque quando o peito fica duro, depois que passa um tempo, e você está com tensão, você está sentindo… Ai, meu Deus, meu peito está duro. Amiga, tipo, acordar, vai no banheiro tomar banho. Estou lá, desesperada. Tomando banho, a água bateu. Ai, meu Deus, acho que eu vou ficar aqui no banheiro. Joga essa água aqui. Ai, joga aqui de novo. Ai, vou tomar mais um banho. E aí vai. Mas é isso. É um outro lugar. Eu sinto que todo mundo tem uma necessidade de querer saber como que funciona, como é. Quer saber, amor? Transa com uma. Obrigada. Beijo, tchau. Uou! Muito bom, muito bom. Não é sobre genitalia. Sexo com pessoas trans não é sobre genitalia. Não é como a cisgeneridade trata uma pepeca e um pau. Que eles se juntem e fazem alegria e só existe isso. Não. Pra gente, existem tantas multiplicidades, homens trans, mulheres trans, de acessarem os seus órgãos de outras formas. E aí, eu digo pra vocês que não é uma procura, sabe? Mas é uma experiência que não precisam dizer pra gente. A gente sabe da colocação, de como é. Mas a gente não tá lá pra isso. É pra entender tudo. Todo o resto. Desde o beijo, como é sentir no meu corpo esse beijo. Como é que se sente um beijo no meu peito. Que não é um peito cis, é um peito de uma mulher trans. Então, eu preciso entender como é essa língua aqui. Ou como é em outras partes do corpo. E eu tenho muito essa vontade de achar. O José, graças a Deus, meu marido, ele quer achar. Então, ele vai procurando junto comigo. Isso é importante. Mas isso é muito novo ainda, amiga. Pra todo mundo. Tanto pra mim também. Aulas de palestra, tá? Muito importante. Adorei. Muito extremamente. Carol, dê seu feedback sobre isso. Olha, eu acho importante... Eu fiquei pensando muitas coisas enquanto a Majira tava falando. Sobretudo em relação ao corpo das pessoas negras. Então, ela é uma trans e uma mulher trans negra. Tem uma expectativa, né? E aí tem a mulher mulata de exportação brasileira, negona, que aguenta tudo e que dá conta de tudo. E como que será, então, a especulação acerca do corpo de uma mulher trans? Então, tem muitos corpos que suscitam muita curiosidade no inconsciente coletivo. E, em geral, são os nossos corpos. Sim. Então, é muito importante falar sobre esse assunto. E é muito importante que a Majira esteja tão confortável no próprio corpo pra falar com tanta maestria sobre si e sobre o seu tesão. Tô super lisonjeada de estar aqui nesse momento. E acho que quem tá assistindo deve se sentir tão bem. Chique. Muito chique. Eu fico aqui, gente, só aprendendo porque eu sou leiga, leiga, leiga. E tenho medo de falar besteira ser cancelada. Porque o povo espera isso aqui pra me cancelarem. Mas se a gente falar uma coisa, o cancelamento é falta de informação. A gente só tem um cancelamento porque a pessoa provavelmente não estava informada o suficiente para falar aquilo. Não é uma coisa maldosa, como se você soubesse o que significa. E aí você vem jogar de… Né? É, eu procuro… Mas é outra coisa. Eu acho que é muito importante a gente sempre procurar aprender, né? Saber das coisas, pra gente até mesmo se referir a outras pessoas. Isso é a importância da gente entender um pouquinho da vida de cada um e da história e do que você busca pra sua vida. Você busca se conhecer. Tem gente que tem a vivência da inteligência de trabalhar com computação, nananã. E eu tenho vivência da vida, da pista, da rua. E eu falo muito sobre isso com o Lucas, né? Que ele fala assim pra mim, a gente aprende um com o outro. Eu falei, é, você me dá a inteligência sua de questão de escolaridade, porque você já tá fazendo faculdade. E eu te dou experiências de coisas de rua, que eu aprendi na pista. E isso é muito bacana quando você tem um parceiro que se conduz junto com você, né? Caminha pra isso. E como você falou, esse é o papel do Josué, que ele vai com você tentando descobrir os percalços desse caminho que você vai percorrendo ao longo do seu prazer. É, amiga, eu sinto que a cisgeneridade, ela trata... O nome? Cisgeneridade. Tá, mas qual o significado disso? Cis são as pessoas hétero. As pessoas hétero. As pessoas hétero que se comportam esteticamente... Ah, então eu sou o quê? Cisgênero? Cisgênero. Você é uma cis, Jordana? Cis. Ah, sou cis. Cis é quem está em consonância normativa entre gênero e sexualidade. Então, alguém que nasce com sexo biológico feminino e que se comporta dentro da perspectiva sexual com preferência feminina ou hétero normativa. Assim é. Gente, do jeito que ela fala... Ai, que maravilha. Chiquérrima. Mãe, é bom a gente aprender, né? Sim, olha só. As pessoas cis, elas tendem a dizer o que a mulher deve fazer antes dela descobrir o que ela deve fazer. Isso a gente já vê na história da mulher há muito tempo atrás, quando ela já sabe que ela nem conhece o seu órgão. Então, a mãe não fala, chega no dia do casamento. A mãe chega pra ela e fala, olha, então, vai acontecer uma coisa hoje. Sabe esse lugar? Então, seu marido vai ali. As mulheres iam morrendo de medo, desesperadas, por causa desse momento que achava que era o pior momento da vida dela. Quando ela chegava lá, era incrível. Às vezes, né? Alguns homens sim, outros não. Quando chegava lá, era o que ela descobria. E mesmo assim, ainda era velado. Existe um papel social que a mulher cis, ela tem que preencher. E aí, já não tem mais esse papel com as mulheres trans. Então, por isso que eu volto e falo dessa curiosidade, ela é pertinente. Vale a pena, sim. Até porque a gente tá falando hoje, pela primeira vez, talvez, com uma mulher trans, sobre o corpo sexual. Estamos falando isso, querendo saber sobre como é que funciona o sexo. Massa. E talvez, no futuro, isso seja nos livros. Sabe? Falando pra uma pessoa trans de como é que ela pode descobrir o corpo dela. Como sujeita. Como sujeita. Não com particularidade. E não com objeto. E não com objeto. Exatamente. Isso é revolucionário, histórico. Extremamente revolucionário. Eu acho que, por exemplo, estar aqui agora no seu podcast falando sobre isso já é revolucionário. Já é. Já está sendo. Eu acho que você tem que fazer um livro contando todo o seu caminho. Acho que isso é muito importante. Isso vai empoderar muitas outras pessoas. Com certeza, amiga. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Vambora. Continua. Continua. E agora o quadro tem dado em casa? A gente dá em tudo quanto é lugar. É ótimo. Mensagem do Caio. Jojo, meu único pecado é gostar demais da coisa. Só que eu acabo me empolgando e quando eu vejo, já acabei. O que eu posso fazer pra durar mais? E aí, doutora Carol? Investir nas preliminares. Quem investe em preliminar não foca tudo no pênis nem foca tudo na genitália. Esse é o problema. Nós estamos viciados em sexo genital. Sabe o que um amigo meu falava pra mim? Que antes dele sair com qualquer outra mulher, que ele ficava nervoso, ele falava que ele se masturbava. Excelente recurso. Ia sair com a mulher e ficava, durava e ficava, demorava, né? Às vezes até a mulher reclamava que ele estava demorando. É porque ele achava que ele era muito rápido e isso ficava constrangido. Esse recurso é bacana, mas eu acho que é possível que a troca entre as pessoas no sexo, sobretudo a preliminar, produza outra qualidade. Então a hora da penetração é só uma parte, não a parte principal. Mais uma coisa. Quando ele aposta na penetração como tudo, como sexo, como um todo, ele perde muitas possibilidades de se curtir, de interagir. Então, Caio, aposta na preliminar, aposta em outras experiências, faça como major. Experimente o corpo, o corpo seu, o corpo da outra, do outro. Por favor, não foque apenas na penetração. Se isso aqui não estiver bom, todo o resto não vai funcionar. Excelente lembrança, Jojo. Porque também tem dois fatores que eu acho que vale a pena a gente refletir. A primeira é a comparação. Muitos homens têm a expectativa do sexo pornô, que ele vai ficar transando 40 minutos, 50 minutos, uma hora. O filme pornô as pessoas gozam, para, trava, não é real. Então não se compare com o ator pornô, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a experiência emocional, psíquica. De repente você está num momento estressado, não está atravessando uma boa fase, ou tem alguma questão mesmo que precisa do acompanhamento de um profissional, médico. Então também vale a pena reconsiderar esses fatores também. Ioni, dá as dicas? Pensei no Caio e aí fiquei pensando na necessidade dos homens e ou pessoas com pênis experimentarem o anel peniano. Porque o anel peniano, ele é um recurso que dá sustentação na base do pênis, mantém o pênis ereto por um pouquinho mais de tempo, com maior rigidez, mantém a sustentação da ereção e retarda a ejaculação. Então, para pessoas que têm pênis e querem experimentar uma retardação da ejaculação, experimentem a base do anel peniano, porque faz muito sentido, é muito gostoso. Pode ser acompanhado de massagem, pode ser acompanhado de olhinhos, então vale muito a pena. Mas sabe uma coisa que eu não entendo? Por exemplo, se o Boff sabe que ele não vai conseguir aguentar mais de 20 minutos, pra quê que quer sair correndo, amor? Se quando chegar na hora de você meter, você vai demorar 10 minutos e vai acabar, então, amor, faz as preliminares, que é melhor, né? É, é. Foca nisso. Investe antes, foca, foca, foca e deixa esse finalzão, pra ser assim, um festimento do momento. Porque tem gente que tem, inclusive, problemas, né? Uhum. Então já sabe agora, já cata, já faz a preliminar babado. Entendeu? Pra você não... E deixa pra o gran final. Estourar o champanhe antes de meia-noite. Isso. Dá feliz ano novo antecipado. O anel pênis não serve pra isso, pra segurar a rolha o quanto puder. Dá um problema segurar. Você tá falando daquele negócio de borracha. Que a gente bota na base do pênis, aí ele mantém a sustentação da ereção e faz a manutenção um pouquinho mais, retarda a ejaculação. Ou seja, a rolha da champanhe fica mais tempo ali, quase estourando, quase estourando, mas não porque o anel faz essa sustentação. Fica a dica pros meninos. Arrasa. E pras pessoas com pênis. E pras meninas com pênis. Isso, querida. Pegou essa dica de milhões? Esquece, meu amor. Mas Ju, você gostou da nossa conversa de hoje? Amiga, se você me perguntar 700 perguntas a mais, eu respondo todas, tá? Só pra você saber. Tá tranquila, não fiquem nervosas. Fica todo mundo assim tenso, né? Meu Deus. Socorro. Pra mim, e acredito que pra Carol também foi uma delícia dividir esse papo maravilhoso aqui com você. Que é sempre muito importante, né Carol? É muito importante a gente se informar. Eu sempre pergunto, se eu não sei uma palavra, eu pergunto, eu perguntei aqui. Porque não é vergonha nenhuma, gente. Vergonha é você manter a ignorância de falar sobre algo que você não sabe, sem base, sem propriedade nenhuma. Então a gente tem que procurar saber, a gente tem que ter base. Eu não posso falar sobre uma questão sua se eu não vivi, se eu não sei. E é muito bacana, né? E a Carol tá aqui pra dar todas as dicas, fazer essa quebra de tabu. E a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo junto com vocês. Um beijo, com muito amor pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada a você, meu amor. E esse foi mais um Fodica. Beijinho. Tchauzinho, meus amores. Tchau.